Olá, seguidor, seguidora, vamos aos palpitaços de hoje aí, olha, plataforma gurizaço listou para nós aí 43 jogos, somente hoje tudo numa tela só para correr para o abraço, desses 43 eu usei o filtro mágico para nos dar aqui jogos com tendência a over 1,5 gols e também probabilidade de over 8,5 cantos, ou seja, mais 8,5 cantos, 9 escanteios ao total para ganhar 100% da aposta e no mínimo 2 gols na partida toda para você ganhar 100% da aposta, então desses 43 ela listou 14, desses 14 com essas probabilidades, nós, eu já separei aqui para vocês 4, tá? Então temos aqui a Bundesliga 2ª divisão, o Karlsruher contra o Greutherfurtz, tá? Então over 1,5 gols aqui, 85% de chance de ocorrer no mínimo 2 gols e também probabilidade boa a partir de 65%, ou seja, 79% no mínimo 9 escanteios. E temos aqui o Rápido de Bucarest contra o Craiova da Romênia, Liga da Romênia, 83% de chance de ocorrer no mínimo 2 gols e temos aqui também mercado de escanteios, olha, 8,5 fundo 70% com fundo laranja, mas vale a pena 70% é uma boa probabilidade. E o Asco contra o Excelsior aqui da Primeira Liga da Holanda, tá? Olha, ambas marcam para esse time aqui 70%, hein? Olha aí, ó, ambas marcam para esse jogo aqui, ó, tá? Deixa eu ver o de cima, o ambas marcam, se vale a pena também, vai aqui, ó, 66%, tá? A partir de 65% é interessante, separar 5% da sua stake, o valor de aposta para ir em ambas marcam, não estava nem programado para passar aqui, tá? E mercado de escanteios aqui, ele diz que a probabilidade de no mínimo 9 escanteios é de 69%. Esses com fundo amarelo, né, para a gente ter cuidado, então você pode ali 8 escanteios ao total, não 9, tá? Então, esses 4 jogos aí, tendência, over 1,5 gols, no mínimo 2 gols para ganhar 100% da aposta, e over 8,5 cantos, escanteios, tem que ocorrer no mínimo 9 escanteios ao total para você ganhar 100% da aposta. Dá para fazer até o bilhete pronto e também a sua múltipla aí, com essas principais probabilidades que eu passei aí. Gostou? Então, senta o dedo no like, inscreva-se em nosso canal e ative agora o sininho das notificações para que você receba os informes em primeiríssima mão de novas sacadas, dicas, estratégias e palpites prognóstico de futebol aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo e que o Grimm esteja sempre conosco.